Música 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 Isso aí comando Senta boa Acostumando aqui com vocês Serenidade Olha o sol batendo no cockpit da aeronave Música Tá boa essa imagem Eu não Eita Lasqueira É mais ou menos aquela Americana que a gente fez Beleza Se você puder explicar As manobras é bom que depois eu vou Treinando cara que ali tentou o loop E não conseguiu Primeira Americana uma subida a 45 com a decolagem Não sei se você está vendo aquele arco verde Que está ali no velocímetro Aquele arco verde é a sua velocidade De manobras Ou seja Manobras horizontais 120 E manobras verticais 140 Aquele arco amarelo que você está vendo ali São basicamente Velocidade de atenção Ou seja Você não vai poder puxar tanto o G Quanto você está puxando no verde Então você requer um pouco mais de atenção Porque ali começa a pegar o esforço estrutural E vai começar a aumentar o G Aquele vermelhinho ali é a VNF Que é a velocidade de não exceder Então aquela velocidade que você não pode Contravaçar Então com relação a velocidades é isso aí O Super Decathlon Ele é um pouco gostei Aqui ele é bem manobrável mesmo Ele é bem realista Ele é bem sensível no caso Ele é mais sensível do real aqui Tá bom? Tá bom Eu só tenho que agora me acostumar Porque eu ainda não me acostumei com relação A enxergar para o lado né Porque aí eu posso dar uma desorientada aqui O lado é esse pino aqui que tem aqui Exato Repare que eu estou aqui Chegando na velocidade Que eu não poderia exceder Então eu vou deixar drenar a velocidade Deixei drenar a velocidade Beleza Drenou Tá vendo a hora que o amarelo eu posso puxar Puxei 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 Aliviei no topo Puxando 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 Puvelei Aqui eu não posso manobrar Porque eu estou acima da velocidade Tá vendo? Foi isso que acabou de ser com você Beleza Puxando a velocidade Puxei de novo Puxei Puxou 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 Meio oito cubano Parei com 45 graus Desvirei Desvirei Ganhando energia Beleza Recuperação suave Então eu sempre vou com a velocidade no limite aqui Porque eu não conheço aqui a aeronave do simulador No avião real eu não faço isso com velocidade desse jeito Então eu vou subir Então eu vou subir Subi Agora aqui meu ponto precisa olhar pro lado Ok Tô olhando pro lado Beleza Beleza Agora eu vou fazer uma passagem de voo de dorso Tá bom? Você girando o coiso aí ou você quer que eu faça no mouse que é mais rápido? Beleza Puxei 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 Ah que legal Aqui Eu vou desvirar em dois tempos Tempo um Tempo um Tempo um Tempo um Tempo dois Beleza Agora Beleza Deixe ele na velocidade Mandou de quatro tempos Aham Tempo um Tempo dois Tempo três Tempo um Tempo um Quatro Beleza Tomar de quatro tempos Beleza É isso Maravilha Encerrar ali Fazer com Tonobah Hill Sim Né Fazer uma reflexão Pra ele tornar aqui Com relação a pista Vou ganhar na altura e energia Vou ganhar agora Como eu tô descendo Vou me regular com a pista aqui Mas a gente tem cinco horas Cinco minutos Vou devasar quarenta e cinco graus Quarenta e cinco graus Quarenta e cinco graus Quarenta e cinco graus Iniciei 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 Top Olha lá Olha lá Quarenta e cinco graus Uma pista Beleza Então vamos fazer um number headzinho Até com velocidade Então com esse sai Porque aqui é difícil Porque você vai ter que colhar No dedo Né Então posicionei aqui Pro dedo Vamos lá Com o que vamos Beleza Noventa graus Puxo 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 Isso Pedal é R Isso É difícil É difícil o pedal Sem pedal né Sem pedal É complicado fazer uma caminheta Beleza Tudo isso aí Show de bola Terminei Mais um turnãozinho pra galera Veleirão Beleza Tirei o motor pra ingressar no circuito Abriu uns 45 Depois vou fechar 45 Velocidade, vou manter ali oitentinha Oitentinha ali, ó Nossa Tá vendo? Tá ali aproximado E coitinha, beleza Que é meio difícil fazer isso, vou olhar pro lado Vou olhar pra vista aqui 45 graus com ela Vou tirar o motor e vai ingressar O solzinho ali Tá bonita a imagem Tá top, né? Pega São Paulo, tem nele Escalado Mais as árvores aí Muito legal O gráfico tá bom Nossa, até as árvores de fogia Você tem que vir um pouquinho alto, né? Por causa da árvore, pra não pegar Eu dei uma base curta Obrigado Aham Olha o pouso aí, ó Pô, ó Não pensa vai sair, né? Ah, aí o outro não, pô Sai sim, pô? Ah, eu pousei também, ó Aqui meu corpo é bem legal, né? Eu pousei com catrapo Não, não, não Acho que eu catrapei, pô Não, foi nada, meu Ah, foi um catrapinho também, né? Mas eu tô acostumado ao cenário, cara Mas tá bom O gráfico e o avião, tá O gráfico ficou perfeito, ó O gráfico perfeito Tá bom, né? Tá ótimo, cara Olha que ele mostrou uma pista Assim, olhei de cima Aí, pode parar por aí mesmo Para, aperta no gatilho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau